Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruna e hoje nós vamos falar sobre recuperação de boleto. Recuperação de boleto eu acho bem importante a gente fazer a nossa parte para poder aumentar o número de conversão. É o que a gente busca hoje em dia e muitos afiliados têm dificuldade nessa parte de vender da pessoa gerar o boleto e as pessoas não pagarem. Eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que eu faço e que para mim funcionam bastante e está dando um resultado muito bom. Então o primeiro, antes de tudo, para você poder ter uma boa conversão de boletos, é você explicar antes mesmo da pessoa gerar o boleto, você explicar tudo o passo a passo de como funciona assim que a pessoa gerar o boleto. Olha, o boleto vai ter dois dias úteis para vencer e depois tem tantos dias para você pagar e compensar o boleto, né? Então sempre deixar super claro essa parte. Eu sempre falo porque às vezes tem pessoas que acham que o vencimento do boleto é infinito, né? Acham que gerando o boleto elas podem pagar o boleto quando elas quiserem. Então as pessoas podem achar que é daqui 30 dias, então elas apenas vão gerar o boleto. Se você não falar nada, elas vão gerar. E o que pode acontecer? Pode acontecer da pessoa gerar, depois ela vai olhar que o vencimento está próximo e vai pensar, né? Eu não posso pagar nesse dia, não vai pagar, não vai mais te dar nenhum retorno e pronto, você perdeu aquele boleto e aquela possível venda. Então por isso é bom você deixar sempre claro que tem dois dias úteis para vencer, que depois do pagamento tem tantos dias para compensar. Então assim a pessoa já vai estar ciente. Se ela não conseguir o dinheiro naquele dia, ela vai falar para você, olha eu não consigo nesse dia, eu só conseguiria para tal dia. Você pode oferecer para ela a opção de segurar a vaga. Olha, então se você garantir que você vai ficar com essa vaga, é só me deixar seu nome e telefone, eu vou reservar essa vaga para você até esse dia, então chegando nesse dia eu passo o link para você finalizar a inscrição, combinado? Também passa um senso aí de compromisso com a pessoa. Então após esse primeiro passo que é você explicar como funciona, depois que a pessoa gera o boleto, é importantíssimo você entrar em contato de novo. Mesmo que você esteja ali na conversa e passou o link agora para a pessoa. Então se você já passou o link, você já fica atenta às vendas para ver se a pessoa concluiu e normalmente você recebe notificação no e-mail ou nos aplicativos da Hotmart. Então dá para você olhar no portal dos afiliados ou na Hotmart e ir acompanhando as vendas. Aí a pessoa gerou o boleto, você viu que é a mesma pessoa ali. Ou é uma pessoa que você não estava esperando, mas gerou, entra em contato mesmo assim. Oi, fulano, tudo bom? Então eu estou só retornando porque eu vi que você conseguiu fazer a inscrição, já garantiu a sua vaga. Você conseguiu baixar o boleto? Se precisar eu posso mandar a segunda via para você aqui no WhatsApp ou posso mandar o código de barras. Aí a pessoa vai falar, não, eu consegui, já baixei. Ou a pessoa vai falar, ai não consegui, pode me enviar. Aí tá, fez essa parte e você fala. Então, assim que você fizer o pagamento, se você puder ir lembrar, você me manda o comprovante, a foto do comprovante, ou me dá um ok aqui avisando que você conseguiu pagar, porque aí eu passo para o nosso financeiro e aí a gente consegue agilizar a liberação do curso para você, tá bom? Isso também acaba passando um senso de compromisso, porque a pessoa pensa, não, eu vou pagar, eu mando para ela aviso, porque aí ela vai me ajudar. Se eu mandar para ela, ela vai liberar antes. Isso não é a gente que se define. Não é a gente que consegue agilizar a liberação e não é o portal. Quem libera e quem compensa boletos é o programa de pagamento da Hotmart. Mas a gente usa isso como uma estratégia mesmo, né? Como um gatilho para a pessoa ter aquele compromisso de pagar. E também porque a gente já fica sabendo, olha, essa pessoa pagou, essa não, você já fica com antecedência. Aí, sofre menos. Aí está, chegou o dia do vencimento, manda um lembrete. Viu que aquela pessoa não pagou ainda? Olha, oi, tudo bem? Eu estou retornando para você só para lembrar que o vencimento do boleto ficou para hoje. Então, você pode pagar em qualquer lotérica, banco, pode pagar em qualquer horário hoje, que ainda é válido. Mas se aconteceu algum imprevisto, eu peço para você me avisar, que você me comunique aqui, tá bom? Pronto. Aí, se a pessoa vai pagar naquele dia, provavelmente ela vai te mandar. Vou pagar, ou ela vai falar, já paguei, porque às vezes as pessoas pagam, daí não avisam também, mas é alguns casos, normalmente as pessoas já avisam. E se a pessoa talvez não conseguir pagar, talvez ela já te fale nesse momento que não vai conseguir, né? Mas, digamos que a pessoa falou, ok, que ia pagar, chegou o dia, daí no outro dia não compensou o boleto, você viu que a pessoa não pagou. Por mais que na Hotmart, só depois de dois dias do texto do vencimento, que aparece o boleto como inspirado. Mas a gente já sabe normalmente que de um dia para o outro, normalmente, se não está lá como aprovado, é porque a pessoa não pagou. Então, você pode escolher se você já manda no segundo dia, no dia seguinte do vencimento, ou espera dois dias. Eu sempre mando no dia seguinte. Aí eu falo assim, né? Oi, tudo bom? Eu vi, então, que o seu boleto acabou expirando, você não conseguiu pagar. Eu sei que às vezes acontece algum imprevisto com a gente, a gente se programa para fazer uma coisa, outra, acontece outra. Então, eu sei que isso é normal, mas se você quiser, eu posso te ajudar, eu posso atualizar o vencimento do seu boleto. Então, se eu atualizar hoje, o vencimento fica para tal dia. Pode ser? Fica bom para você assim? Pronto. É uma forma de você ajudar a pessoa, porque você já vai ter os dados dela, porque ela já fez a primeira compra. Então, é só você pegar os dados, ir lá no navegador, abrir uma guia anônima, escolher o curso lá que ela tinha se inscrito e vai preencher tudo e gerar um novo boleto. Aí você, se a pessoa concordar e falar, ai, que bom, faz isso para mim, eu não consegui mesmo e tal, aí você faz esse passo a passo lá, gera o boleto e manda no WhatsApp para ela. É porque assim, às vezes as pessoas não pagam, mas elas, às vezes, por ser tímida ou por, sei lá, achar ruim que não pagou o boleto, ela não fala nada. Então, se você dar essa abertura, falando que você, tipo, tendo empatia com ela, que você entendeu que às vezes tem algum imprevisto, ela com certeza vai te responder. Olha, realmente aconteceu tal coisa, tal coisa, então é bom. Aí se a pessoa falar assim, olha, realmente eu achei que ia receber esse dia e só vou receber daqui uma semana. Aí você fala para ela, não, daqui uma semana, então eu posso atualizar o boleto para você daqui uma semana. Aí tal dia eu te mando o boleto atualizado, pode ser. Aí você espera certinho, quantos dias lá vocês combinaram, você faz um boleto novo e manda para ela. Isso ajuda muito a você recuperar aquele boleto, porque às vezes a pessoa achou que se ela perdeu aquele primeiro, ela não consegue mais. Então, às vezes, ela nem responde por esse motivo. Então, ou às vezes a pessoa acha que a gente vai cobrar alguma coisa, sei lá, então as pessoas às vezes acabam não dando satisfação, né? E se você dá essa abertura, falando, sendo, tendo essa empatia com ela, provavelmente ela vai te responder e se ela quiser ainda fazer, ela vai te falar para você mandar, então, esse boleto atualizado. Para mim tem funcionado muito, né? Quando as pessoas acabam não pagando boleto, eu sempre faço isso. Então, eu retorno para todo mundo, porque eu acho assim, a gente pagou pelo lead, certo? Então, a gente tem que ir até o fim. Não dá para desistir tão fácil, porque assim, eu não estou insistindo para a pessoa alguma coisa que ela não queira, ou não estou botando pressão nenhuma. Eu apenas estou dando um suporte e um atendimento para aquela pessoa. Em nenhum momento eu estou forçando alguma compra ou algum pagamento. Então, eu paguei para aquela pessoa, eu vou atender ela e dar o meu melhor até o final. Então, se eu atendi bem ela, ela comprou, ela gerou o boleto, eu vou avisar do vencimento, eu vou acompanhar, se ela não pagar, eu vou retornar para ela ainda até onde eu puder. Aí, se ela, digamos, não me responder mais, não dá nenhum retorno, ok, eu tentei até onde deu, a pessoa não me respondeu mais, bola para frente. Mas, se a gente não ter essa persistência, a gente vai perder muitos leads também, porque às vezes falta uma informação, às vezes é por uma coisinha que você acha que você nem vai saber que você poderia ter ajudado aquela pessoa, mas você não quis retornar, não quis saber o que aconteceu e você acaba perdendo aquela venda. Então, eu acho que isso super ajuda na hora de você aumentar suas conversões de boleto, ter aí uma conversão maior quando fecha o mês. Então, com certeza faz diferença. A gente acaba tendo um investimento menor para ter um maior lucro. Então, a gente tem que dar o melhor em cada atendimento, né, dentro do possível, mas eu sou dessa opinião. Se a gente pagou pelo lead, a gente tem que trabalhar aquele lead até o ponto que a gente conseguir. Aí, você vê que ele perdeu o interesse, não quer fazer mesmo ou não respondeu, a gente vai para o próximo. Mas, se está tendo aí um retorno do lead, a gente vai para cima, até onde der. Então, seria isso, né, que eu achei bem importante compartilhar com vocês também. Eu acho que ajuda muito na hora aí de melhorar aí as nossas conversões. Então, por hoje é isso. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho